Bom, já vou pegar uma questãozinha aqui, lá da página 12, a questão 6, eu vou pegar a letra A, vou resolver ela por escalonamento, pra depois vocês arriscarem de repente a letra B já em seguida. É, e aí a gente já deixa mais algumas de tarefa, não vai ser todas não, fica tranquilo. Então, x mais 3y mais 5 é igual a 8, 2y mais 6, 3x mais 5 mais z é igual a 5. Pessoal, dá uma olhada, se eu quisesse transformar esse sistema num sistema escalonado, deixa eu até fazer a escadinha aqui pra vocês enxergarem melhor, quem que será que eu deveria zerar pra poder ficar escalonado? Aqui tinha que ser um 0, né, que aí fica 0x e ele desaparece, certo? Esse aqui poderia ser 0 e aquele ali poderia ser 0, que aí ficaria assim, né, desaparece esses caras, fica na forma escalonada. Aí eu acho o z ali embaixo, acho o y aqui e acho as outras ali em cima, né. Eu vou ter que dar um jeito de zerar aqueles caras ali que estão embaixo da minha escada. Por isso, escalonamento. Só que tem um detalhe que não pode simplesmente olhar pro número, ai, 2, eu vou subtrair, 2 vai dar 0. Não, não. Tem que criar uma regrinha pra poder chegar lá. Olha como é que é que se faz isso. Pra que eu possa eliminar este sujeito aqui, sem alterar a resposta do sistema, eu tenho uma regra a obedecer. E atenção, momento mais importante da aula. Espira fundo. Então, pra eu poder eliminar este cara aqui, eu tenho que fazer isso usando uma das outras equações. Olha só o que eu vou fazer. Já que eu quero que aqui dê zero, eu vou substituir a linha 2, essa é a linha 2, não é? Por ela mesma subtraída de duas vezes a linha 1. Hã? Que número que tem aqui? Não, número. 1. Se eu multiplicar 1 por menos 2, dá quanto? E menos 2 somado com 2 dá? Tá vendo? Eu vou usar uma das outras equações pra fazer uma operação entre duas linhas e depois dessa operação alguém que era desagradável desapareceu. Relaxa, deixa eu fazer uma, daqui a pouco tu já vai entender o que tá acontecendo. Observe, eu alterei alguma coisa na primeira equação? Absolutamente nada. Eu alterei alguma coisa na terceira equação? Absolutamente nada. Porém, quem é a nova segunda linha? É ela menos duas vezes a primeira, não é isso? Ou seja, 2x menos duas vezes, menos 2 vezes x. Quanto é que vai ficar 2x menos 2x? Zero, zero x. Faz aqui pra mim, deixa eu ver. Yes! Menos 4y. Tudo bem, galerinha? Não, professor, eu tô com muita dificuldade. Não tem problema, vou fazer aqui a continha pra vocês. Olha uma maneira de fazer essa conta sem desesperar. Copia a equação que tu quer mexer, certo? Que é a linha 2, tá vendo ali? Multiplica a linha 2 por... A linha 1, perdão, por... Menos 2. Vamos multiplicar por menos 2. Vai ficar menos 2x menos 6y, não é isso? Menos 10z igual a... Menos 16, né, galera? Menos 2 vezes 8 dá menos 16, né? E aí depois tu opera as tuas. 2x menos 2x. Yes! Era o que eu queria. Tinha que ter zerado aquele primeiro, né? As outras não precisam zerar. Mais 2y menos 6y. Mais 2z menos 10z. 6 menos 16. Então olha quem se transformou a nossa segunda linha. Beleza? Tu viu que só tem que misturar uma linha com a outra. Só isso, com muita calma, sempre com muita tranquilidade. Detalhe, ó, eu nem sempre vou fazer isso aqui, tá, gente? Eu fiz essa continha aqui separadinha pra galera entender o que que era isso, ó. Que a nova linha 2 vai ser igual à antiga linha 2, menos 2 vezes a linha 1. Peraí, peraí. Pra ver se tu começou a entender, eu quero que tu me diga que operação eu devo fazer na linha 3. quantas vezes? Eu quero zerar o 3x. Então eu tenho que multiplicar por menos 3 a linha 1. Certo? Olhem como é gostoso quando a linha 1 tem 1 aqui, ó. Porque é só tu descobrir quem é que deve multiplicar o 1 pra zerar o cara de baixo. Antes era 2 que eu queria zerar. Multipliquei por menos 2. Agora é o 3 que eu quero zerar. Vou multiplicar por menos 3. Então vem comigo. Eu alterei a primeira linha e não vou alterar em nenhum momento porque não precisa pra escalonar. Essa segunda linha eu preciso alterar ela de novo? Não, porque já zerou quem tinha que ser zerado nela. Eu não mexo mais. Agora eu vou zerar esse sujeito aqui, não é isso? Afinal, 3x menos 3 vezes x, que dá menos 3x, dá? 0x. Y, menos... Quanto é que é menos 3 vezes 3? Dá menos 9y. Quanto é que é y menos 9y? Menos 8y. Z, e eu vou multiplicar por menos 3 aquele ali. Quanto é que é menos 3 vezes 5z? Menos 15z. E z, menos 15z? Menos 14z, igual... Menos 3 vezes 8. E 5 com menos 24? Parabéns, menos 19. Professor, eu até escolho a da linha, tudo bem. Eu só não entendi como é que essa coisa virou isso. De novo, então. Tu pega a linha original, 3x mais y mais z igual a 5, multiplica a linha 1 por menos 3. Por que era 3, professor? E por que menos? Por causa disso, ó, aqui era 1 e aqui era 3. 3 menos 3 vezes 1 dá? Menos 3. Multiplica por menos 3, por favor. Menos 9. Multiplica por menos 3, por favor. Menos 15z. E multiplica por menos 3. Menos 24. Pode fazer isso no teu rascunho no começo, se tu tiver dificuldade de fazer mentalmente, né? 0x, menos 8y, menos 14z, igual a menos 19. Foi daí que surgiu a nossa nova linha. Peraí, peraí, peraí. O objetivo era zerar esses caras aqui embaixo da escada. Quem que tá faltando zerar? Parabéns. É o menos 8y. Muita atenção. Será que eu posso usar a linha 1 pra zerar esse cara? Não, porque aí o x vai deserar esse 0 aqui, ó. Ou seja, pra poder zerar esse y, eu vou ter que usar a linha 2, que ali já tá zerado. Quando eu misturar esses dois, não vai deixar de ser 0. E que operação eu devo fazer na linha 3? Agora eu quero ver. Linha 3 vai ser igual? A ela? Mais ou menos? Por incrível que pareça, tem que ser menos duas vezes a linha 2, porque menos com menos, aí vai zerar, ó. Se eu botasse mais aqui, mais com menos daria menos e não ia zerar. Então tu vê a escolha do que tu vai fazer ali na linha, talvez seja o ponto mais importante. Professor, mas, por exemplo, é sempre a linha 1 que usa pra zerar todos eles e depois é que vai baixando? Não é regra geral. Olha só, por exemplo, Mário, olha só uma dica. Se essas duas linhas estivessem trocadas de posição, tá vendo? A primeira coisa que eu ia fazer é jogar, trocar elas de posição pra que esse x fosse 1, ó. Esse cara ser 1 é uma grande ferramenta. Eu usei a linha 1 pra zerar esses caras de baixo porque ali era 1 e ficou gostoso de usar, mas eu poderia ter usado uma linha de baixo. Só que aí se for melhor usar uma linha de baixo, eu boto ela pra cima, porque eu que escolho quem é a primeira, a segunda e a terceira, porque não. Mas bacana a tua pergunta, gostei de ver. Vamos ver como é que ficou o sistema, então, agora na forma escalonada? Lembrando, né, eu saí daqui, cheguei naquele sistema lá, isso aqui foi só rascunho. Depois eu vim pra cá, aquilo foi só o rascunho. E agora já vamos chegar no sistema escalonado. Vou precisar mexer na primeira? Tá pronta já a primeira equação, não vou mais precisar mexer nela. A segunda? Já tá pronta também, né? Menos 4y, menos 8z, igual a menos 10. Só vou mexer na terceira, que eu vou fazer essa operação aqui, ó. Resumindo, multiplica por menos 2 aí de cima e soma com essa, né? Concorda o bíblio? Menos 2 vezes 0. Mais 0. Beleza, não podia ser diferente, tinha que ser 0x ali mesmo. Menos 2 vezes menos 4. 8, 8 menos 8, era isso que eu precisava. Uou, zerou. Agora fechou. Menos 2 vezes menos 8. 16 com menos 14? 2. Mais 2z é igual. Menos 2 vezes menos 10? 20 com menos 19? 1. O sistema está escalonado. Amigo, eu sei que no teu coraçãozinho aí pode estar um pouco inseguro em função de ser meio esquisito isso. Quando eu vi isso, eu fiquei enjoado. Fiquei, pô, que merda é essa? Muito melhor isolar numa? Foi isso que eu falei. Né? Isolar numa, substituir na outra. Eu lembro até que na primeira prova de álgebra da faculdade eu tirei 10. Só que depois de escalonar, eu fui lá no meu rascunho, isolar numa, substituir na outra. Fiquei meia hora pra tirar a prova real. E aí naquela prova real eu vi o poder do escalonamento. Eu gastei 5 minutos pra escalonar e meia hora pra tirar a prova real. É por isso que esta ferramenta que estou te ensinando e que poucos colegas estão aprendendo, por exemplo, sem medicina e energia, não existe escalonamento. Não tem, cara. Não aprende escalonamento sem medicina e energia. O melhor. Entendê-se? É porque assim, pode parecer melhor num lugar específico. Mas se tu for fazer faculdade pro norte do país e só ir estudar pelo sistema de ensino e energia, tu vai sem escalonamento e cai escalonamento em todo o vestibular pro norte do país. Tu viu como é perigoso, né? Por isso que eu te falei, baixa as provas do teu vestibular e te prepara pra ele. Certo? O nosso sistema aqui sim é abrangente. Qualquer vestibular do país que for fazer estudando pro sistema positivo, tu vai se virar bem. Tá? Não te preocupe com isso. Aliás, como é que eu vou fazer pra achar a solução agora? Vai na última equaçãozinha e isola o z. Tá multiplicando? Passa. Z igual a 1 sobre 2 ou z igual a 0,5. Depende do gosto do freguês, se ele gosta de fração ou de números decimais. Agora que eu achei o z, o que eu faço? Substitui ali, né? E acha o? Y. Como isso aqui era rascunho, eu vou apagar e vou finalizar aqui em cima, então. Vou pegar a segunda equação. Menos 4y, menos 8 vezes z, que deu quanto? 0,5 ou 1 sobre 2, igual a menos 10. Menos 4y, quanto é que é menos 8 dividido por 2? Menos 4, passa pro outro lado? Muito obrigado, mais 4. Menos 4y igual a menos 10 mais 4? Menos 6, tá multiplicando, passa. Menos 6 dividido por menos 4, menos com menos. Mais, ou tu bota 3 sobre 2 na forma de fração, ou tu escreve 1,5. Dá no mesmo. Só falta achar quem, pessoal? O x. E como é que eu vou fazer pra achar o x? Pega a primeira equação de qualquer uma delas, porque ela não foi alterada, né? E substitui uma última vez. x mais 3 vezes o y, que é quanto? 1,5. Mais 5 vezes o z, que é? 0,5. Isso é igual a? 8. Vamos ver. x é igual a 3 vezes 1,5. Muito obrigado, amigo. 4,5. 5 vezes 0,5. 2,5. Parabéns, igual a 8. 4,5 mais 2,5. 7 mais, passa pro outro lado. 8 menos 7. 1 x igual a 1. Solução do sistema. x igual a 1. y igual a 1,5. z igual a 0,5. Esse, então, foi o primeiro escalonamento, teoricamente, que tu teve contato na tua vida. Escalonamento de verdade. Certo? Não pensem, vocês, que depois de assistir isso, tu vai sair escalonando. Porque não é assim. O cara quebra a cara, aí fica bravo, se irrita, e depois de umas duas aulinhas tu já tá escalonando. Certo? Pra não ficar pesado, faz o seguinte, cara, ó. 15 minutos pra tu começar a escalonar a letra B. Arrisca. Tenta me imitar. Por exemplo, só pra ver se tu sacou. Como é que tu vai zerar o 2A da segunda linha ali, ó? Página 12, letra B. Multiplica de cima por? Menos 2. Menos 2 e soma. Como é que tu vai eliminar o 30A da terceira linha? Multiplica por menos 30A de cima e soma, tá vendo? Não vai ser tão difícil. Arrisca. Sem medo de ser feliz. Página 12, letra B. Eu fiz a letra A, tu tenta a letra B. Vamos que vamos. Tem 15 minutos pra tentar aí em sala de aula ainda, hein? Essa aulinha tá rendendo. Agora eu tô começando a gostar.